E hoje o Portal Assistente está aqui na cidade de Marília, viemos conhecer o Jardim Esmeralda, o empreendimento ASN Engenharia, e você vai conhecer comigo todos os detalhes. A ASN Engenharia oferece um padrão de acabamento diferenciado em todos os seus empreendimentos, desde os apartamentos até as áreas comuns. Durante a visita ao residencial Jardim Esmeralda, o proprietário Ângelo Santin Neto explicou os detalhes do apartamento. O morador receberá seu imóvel com uma varanda gourmet equipada com churrasqueira e coife nox automatizada, porcelanato até o teto nos banheiros, bancadas em pedra branco prime, cubas de louça e torneiras monocromadas com água quente e fria, rodapé embutido, acabamento em gesso em todos os cômodos e porta de correr na área técnica, oferecendo mais segurança nas instalações. Além disso, o condomínio oferece o privilégio de receber uma área comum completamente imobiliada e decorada. livrando os moradores da necessidade de fazer chamada de capital. E veja só, acompanha a beleza e a qualidade de cada uma destas áreas. Começando pela piscina com água aquecida, hidromassagem e iluminação controladas pelo celular. A academia equipada com os melhores aparelhos do mercado e um piso que não escorrega. Para as crianças, a SN Engenharia entrega uma área que é segura e muito divertida, com diversos brinquedos e até um videogame com centenas de jogos. Os condôminos também recebem uma lavanderia coletiva com máquinas lava e seca, além do estacionamento 100% coberto. E o melhor de tudo é que todas as áreas são controladas por reconhecimento facial. Isso nos leva ao terceiro destaque do padrão ASN, a tecnologia. Todos os empreendimentos da construtora são entregues com portaria remota, aplicativo com acesso às câmeras de segurança dos espaços comuns, como área kits e piscinas, interfone exclusivo para entregas, controle de entrada e saída de convidados e muito mais. Já pensou em morar em um empreendimento assim? Fique atento, pois a SN Engenharia e a Casa Imobiliária lançaram em breve seu novo empreendimento em Assis, o residencial Unique. Fique atento, pois, a SN Engenharia e a Casa Imobiliária.